Bom dia galera, hoje dia 28 de outubro de 2014, são 10 horas e 35 minutos, 21 graus Estou aqui na matriz da empresa, na Express Adorno, saindo aqui da oficina Vou fazer um concerto ali no tirante do eixo da carreta que estava corrido E vamos dar início a viagem aí, sentido Santo Isabel, São Paulo Com 34 toneladas aí de mercadoria Começando aí o retorno das férias Vamos trabalhar, vamos trabalhar que acabou a beleza Já instalei as coisas aqui no caminhão novamente, já está tudo certinho Dá saída ali na portaria E seguir viagem Vamos abrir um boletim de viagem Beleza aí Marcão Beleza aí Santo Isabel Tá, 146, 149, 149, 661 149, 661 Santo Isabel, carregado Já peguei disso, peguei o documento Beleza Certinho Agora vamos pegar as cintas E abrir meu checklist aí São 13 cintas São 13 cintas e 6 catrata Mensagem recebida Respondei a mensagem Respondei a mensagem que me dá rende esse viagem É O resto do checklist padrão Só 13 cintas e 6 catrata Grande O importante é calibrar os pneus Enquanto está frio Para fazer a calibragem correta Depois eu vou fazer um vídeo para vocês aí do Como funciona as lona Oi? Documento certinho Tá tudo certo Tá, então 13 cintas Isso 6 catrata Isso Não quis me dar as 15 Eu viadinho Parecia para mim Vai chegar um bitrem ainda Aí não vai ter cintas Não sei o que Eu falei Eu falei Mas eu tinha Eu falei Cadê as minhas É mesmo, cara Então o lado lá Eu acho que ia sair tudo Você viu o documento dele Ele está aí Está aqui O documento da carreta Do caminhão Pode falar aqui Eu só vi aqui se não está vencido Eu acho que não, né Carregado Carregado Faz uma fichinha aí O serviço já foi feito Coloca arrumado o tirante Tirante É, tirante Do último eixo da carreta A carreta A carreta A VQ A carreta A carreta A carreta Aí você coloca Assim, ó Jô Serviço feito Daí a hora que o senhor Dora passar É só entrega para ele Arrumado o tirante Do último eixo da carreta A QB A VQ A VQ A VQ Eu acho que é A VQ É essa aí? É A VQ 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 Beleza? Então Fica com Deus Falou Beleza, caralho Já Saindo aqui Segui viagem Valeu galera Um abraço E pessoal aí Que curta os vídeos aí Que estão na página aí Quero agradecer Todo mundo aí A comunidade está crescendo aí Vamos Caprichar mais nos vídeos aí Fazer uns vídeos mais Mais interessantes Para não ficar muito Muita mesmice Agradeço aí o pessoal aí Que está Curtindo o canal no YouTube Mandar um abraço Para todo mundo aí Então é isso aí pessoal Um abraço aí Valeu Vamos iniciar a viagem aqui Saindo pela Paginalzinha aqui Eu já pego A BR aí Estamos aqui em São José dos Pinhais Do estado do Paraná Vou pegar o contorno leste Aqui do lado de cima ali E seguir viagem Beleza Então fica um abraço aí Para todo mundo Valeu galera Vamos trabalhar